Todos os anos, volta e meia, os motoristas reclamam das péssimas condições. A expectativa é que o trabalho seja finalizado no mês de março. O Corpo de Bombeiros recebeu a informação do incêndio, meio-dia e meio, de que estaria acontecendo em uma cela. Mais uma dupla tragédia aqui no litoral. O salário está atrasado, deveria ter sido pago até o quinto dia útil do mês de fevereiro. Trazer atualizações do corrido de ontem aqui na penitenciária de Florianópolis. São apreendidas 13 toneladas de pescados. O prédio da escola está em obra há mais de três anos e eles estão estudando aqui neste ginásio. Com tanta gente desatenta e outras alcoolizadas, os golpistas aproveitam para fazer a própria folha deles.